Olha eu aqui de novo, tentando falar com você O seu telefone chama, mas você não quer me atender Quer judiar de mim, judia, quer me maltrata, me maltrata Pra aliviar meu sofrimento, eu vou me enfiar na cachaça Traz duas garrafas, bote aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Alô garçom Traz duas garrafas, bote aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Eu tô pagando os meus pecados Dimas Novais, um novinho Quer judiar de mim, judia Quer me maltrata, me maltrata Pra aliviar meu sofrimento Eu vou me enfiar na cachaça Alô, garçom Traz duas garrafas, bote aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Alô, garçom Traz duas garrafas, bote aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Alô, garçom Traz duas garrafas forte aqui do lado Que hoje eu vou beber dobrado Que hoje eu vou beber dobrado Eu tô pagando os meus pecados Bota pras cabeças, Fafá Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buque Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me deixa pra festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Quem faz gostoso está aqui Me tem que respeitar E eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buque Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso, ainda põe leite condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu faço A gente balançando o quarto Dimas Novaes O Novinho E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Aquele abraço A suba do Paredões Toca de Manovás Abra o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração Só se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Dimas Novaes Alguém me para Ipiranga Abrujou Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração Só se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Ela queimou arroz Quebrou o copo na pia Tropeçar Tropeçar no sofá Machuco o dedinho A culpa ainda é minha Ela É um carimão Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela está Naqueles dias É isso que eu falo É isso que eu falo Dos outros Mas você sabe Que o esquema é outro Só falo isso Pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É minha cu Do mesmo pronto E acabou Em nome de Mix Produções Mike Barbosa E Ed Vazovás O novinho O novinho Do arrocha Ela queimou arroz Quebra o copo Na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela está Naqueles dias É isso que eu falo Dos outros Mas você sabe Que o esquema é outro Só falo isso Pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido Que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo De te perder amor É pavor É pavor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo De te perder amor É pavor É minha cu Do mesmo pronto E acabou Final de expediente Eu não quero ir pra casa Eu sei que vou chorar E vou sentir a sua falta Sem você lá Tá sem graça E sem você Lá tá sem graça Eu já bati o ponto E outro rumo Eu vou tomar Todos os caminhos Me encaminham para o bar E lá começa a bagaça E lá começa a bagaça Eu chego o garçom Vem me perguntar Se eu quero dois copos Se você vai chegar Quem é que vai me acompanhar? Quem é que vai me acompanhar? A mesa vazia Aliança no dedo Bebo cada dose Sinto o gosto do seu beijo Tem 24 horas Que cê foi embora Tem 24 horas Que o meu coração Lembra da gente chora Final de expediente Eu não quero ir pra casa Eu sei que vou chorar E vou sentir a sua falta Sem você lá Tá sem graça E sem você lá Tá sem graça Eu já bati o ponto E outro rumo Eu vou tomar Todos os caminhos Me encaminham para o bar E lá começa a bagaça E lá começa a bagaça Eu chego o garçom Vem me perguntar Se eu quero dois copos Se você vai chegar Quem é que vai me acompanhar? Quem é que vai me acompanhar? A mesa vazia Aliança no dedo Bebo cada dose Sinto o gosto do seu beijo Tem 24 horas Que cê foi embora Tem 24 horas Que o meu coração Lembra da gente chora Rick Reis e Pagaldão Vala Aquele abraço E deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem tá lá Quem tá lá consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite de dedo A nossa cama agora é só pra dor e medo E no carro Parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija e minha boca estranha E o seu carinho parece que a meia O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Que estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você E é de mais novas E deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem tá lá consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite de dedo A nossa cama agora é só pra dor e medo E no carro E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Que estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Manda aquele abraço pra look, me, moda masculina Meu parceiro Web Tamo junto Relaxa Você tá na minha E eu também te quero E larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão E você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapando Qual é a sua? Quem me falou Foi o seu olhar Quando o novinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei Que tá afim Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar Quando o novinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Quero abraçar ele e Carlos do Jorro, minha terra Talvez seja tarde, mas a realidade é que eu tô com saudade e preciso te ver Vem para o meu mundo, viver cada segundo que o meu amor é puro, eu guardei pra você Talvez seja cedo pra eu perder o medo, contar os meus segredos, te amo demais Esse amor guardado me faz desesperado, te quero do meu lado sem olhar pra trás Pode ser difícil de acreditar, mas pra mim também foi uma grande surpresa O amor chegou assim sem avisar e tomou meu coração sem pedir licença Você tem tudo que eu quero para sempre, vai ver que quando é de verdade a gente sente Quando eu te encontrar vou deixar o amor falar E o seu coração com certeza vai escutar Feito o tempo, para, para, para Quando estamos juntos pode crer E se acontece cara a cara Impossível te esquecer Só é bom se for com você Talvez seja tarde, mas a realidade é que eu tô com saudade e preciso te ver Vem para o meu mundo, viver cada segundo que o meu amor é puro, eu guardei pra você Talvez seja cedo pra eu perder o medo, contar os meus segredos, te amo demais Esse amor guardado me faz desesperado, te quero do meu lado sem olhar pra trás Pode ser difícil de acreditar, mas pra mim também foi uma grande surpresa O amor chegou assim sem avisar e tomou meu coração sem pedir licença Você tem tudo que eu quero para sempre, vai ver que quando é de verdade a gente sente Quando eu te encontrar vou deixar o amor falar E o seu coração com certeza vai escutar Vê que o tempo para, para, para Quando estamos juntos pode crer E se acontece cara a cara Impossível te esquecer Só é bom se for com você Você Só é bom se for com você Talvez seja tarde, mas a realidade é que eu tô com saudade e preciso te ver Vem para o meu mundo, viver cada segundo que o meu amor é puro, eu guardei pra você O que você tem que te faz ser inconstante demais Você tá tirando a minha paz, não faça isso com o amor da gente E de repente se vai, nem se despede, nem se despede, nem dá uma explicação Me deixando nessa situação Me deixando nessa situação Abandonado, sofrendo e carente E quando penso que você tem que te dar uma explicação No 212 do Luz do Luz do Luz do Luz do Luz do Luz do Motel Você chega me pedindo amor, me promete que vai me amar como ninguém jamais me amou No 212 do Luz 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 do L Você é infiel Velho dos Paredões, história de Manovaz, história de Manovaz Amor, eu tô em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na piores que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pelo nosso amor eu faço tudo o que você quiser Mas eu te peço não me deixe só Na minha vida sem você espero o pior Não conseguirei viver sem você aqui Por favor diz pra mim Se eu ainda ando nos seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz Ainda me resta um tempo pra agir Ainda me resta um tempo pra pedir E casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te chamar de amor Eu tô em casa enquanto você chora Mesmo eu estando na piores que me adora Eu te amo e você é minha mulher Pelo nosso amor eu faço tudo o que você quiser Mas eu te peço não me deixe só Na minha vida sem você espero o pior Não conseguirei viver sem você aqui Por favor diz pra mim Se eu ainda ando nos seus pensamentos Se depois de tudo que eu fiz Ainda me resta um tempo pra agir Ainda me resta um tempo pra pedir E casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te abraçar Casa comigo, só eu sei te fazer feliz Isso é castigo, é tudo que eu sempre quis Não sei se vou aguentar mais um dia Sem poder te chamar De amor, eu tô em casa enquanto você chora De príncipe virei um bobo Te dei amor, você me machucou de novo De novo Perdi minha sorte com a felicidade Estou sozinho nesse mundo louco de saudade Sua penalidade é sair de mim Mas como esquece um amor assim Se estou gravado em você, você gravado em mim Esse é o preço por te amar É que o seu olhar me desmonta Eu te perdoo e você sempre apronta Qualquer dia desses eu te esqueço Grave o que eu vou lhe falar Me prendeu e só quer voar Deixei de sorrir pra te ver sorrir Tô aprendendo a dar valor a mim De príncipe virei um bobo Te dei amor, você me machucou de novo De novo Perdi minha sorte com a felicidade Estou sozinho nesse mundo louco de saudade Sua penalidade é sair de mim Mas como esquece um amor assim Se estou gravado em você, você gravado em mim Esse é o preço por te amar É que o seu olhar me desmonta Eu te perdoo e você sempre apronta Qualquer dia desses eu te esqueço Grave o que eu vou lhe falar Me prendeu e só quer voar Deixei de sorrir pra te ver sorrir Tô aprendendo a dar valor a mim É que o seu olhar me desmonta É que o seu olhar me desmonta Eu te perdoo e você sempre apronta Qualquer dia desses eu te esqueço Grave o que eu vou lhe falar Me prendeu e só quer voar Deixei de sorrir pra te ver sorrir Tô aprendendo a dar valor a mim Tô aprendendo a dar valor a mim Lembra essa academia autoestima Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho estranho Foto de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nem mais quer imaginar Coitado desse cara aí Nem te conhece, nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim Do seu coração eu tenho a chave cadeada E eu deixei ele trancado E se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho estranho Foto de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nem mais quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Nem te conhece, nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave cadeada E eu deixei ele Coitado desse cara aí Não te conhece, nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave cadeada E eu deixei ele trancado E eu deixei ele trancado E o que é meu tá guardado Perguntei para a novinha O que é que ela gosta Ela disse pra mim Você sabe a resposta Então quebra esse galho novinha Por favor vem cá e encosta Só se for agora Já faz algum tempo que eu tava louco pra te ver Eu nunca imaginei que ficaria com você E vem pro seu papai Você é meu bebê novinha Hoje eu vou pegar você Vou te pegar novinha Eu vou te dar moral Você é muito linda É muito sensual É capa de revista E é fenomenal novinha Você é especial Vou te pegar novinha Eu vou te dar moral Você é muito linda É muito sensual É capa de revista E é fenomenal novinha Você é especial Já faz algum tempo que eu tava louco pra te ver Eu nunca imaginei que ficaria com você E vem pro seu papai Você é meu bebê novinha Hoje eu vou pegar você Vou te pegar novinha Eu vou te dar moral Você é muito linda É muito sensual É capa de revista E é fenomenal novinha Você é especial Vou te pegar novinha Eu vou te dar moral Você é muito linda É muito sensual É capa de revista E é fenomenal novinha Você é especial Vou te pegar novinha Eu vou te dar moral Você é muito linda É muito sensual É capa de revista E é fenomenal novinha Você é especial Rosa Chá A loja que me veste Tucano Aquele abraço Vale a pena gostar de você Vale a pena eu parar de beber Pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa Eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado E se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado E se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Mix Produções Meu parceiro é o Mike Barbosa Meu empresário é o Barrinho Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber Pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa Eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado E se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado E se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado E se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Fabrício Cedês Adobrando gravações História de Marovás Em 2050 Não posso ser um taquicista de aeroporto Contando a minha história a um garoto Falando de quando eu te conheci Em 2050 Eu vou ter algumas rugas no meu rosto E uma foto sua no meu rosto E vou mostrar sorrindo O preço moço E dizer assim Olha aqui a minha véia Tosse pra você Achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Minha melhor corrida 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 Desculpa te alugar com essa conversa Pra todo passageiro eu falo dela Em 2050 Eita, eu vou ter algumas rugas no meu rosto E uma foto sua no meu bolso E vou mostrar sorrindo pra esse moço E dizer assim Olha aqui a minha véia Torce pra você achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Minha melhor corrida foi pra ela Foi pra ela Olha aqui a minha véia Torce pra você achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Pra todo passageiro eu falo dela Pra todo passageiro eu falo dela